Tudo bem com você? E aí, gostou da aula passada? Reforçando a mente das coisas negativas para que você se fortaleça de uma forma plausível? Bacana! Estamos chegando perto aí das plataformas, eu sei que você está ansioso, mas você precisa passar por esse processo, um processo que eu chamo que é o processo de desintoxicação e blindagem de mente. Você vai ver, quando você estiver trabalhando dentro das plataformas, este conteúdo vai estar grudado em você e você vai ter mais força para ir além. Hoje é um assunto totalmente delicado, infelizmente muitas pessoas ainda não têm um computador para trabalhar dentro de casa. Bem, eu vou sair direto com você, caso você comprou este curso e tem até este momento um celular. Eu só tenho um celular e agora, o que eu posso fazer? Eu vou ganhar mais dinheiro do que as outras pessoas? Eu vou ganhar menos dinheiro? Vamos falar sobre a questão de produtividade no celular. Se celular fosse objeto de produtividade, todas as empresas, comércios, enfim, tudo relacionado a trabalho, não iriam colocar nas estações de trabalho dos seus funcionários computadores. As empresas iriam colocar celular para que as pessoas trabalhassem o dia todo. Muitas empresas trabalham em períodos de três, três períodos, manhã, tarde e noite. Imagine você, mais de três, quatro, cinco pessoas, utilizar o mesmo celular sem desligar. O que iria acontecer com o celular? O celular iria ficar sobrecarregado e com toda certeza a empresa teria ali custos e custos muito alto para manter o celular. Então, em questão de produtividade, agilidade, até mesmo para utilizar ferramentas para otimizar o trabalho, o computador, sem dúvida alguma, ganha lá na frente do celular. Este conceito de produtividade de dentro de uma empresa, você pode levar para dentro da sua casa, gente. E eu preciso ser sincero com você, a ponto de falar que o celular somente para trabalhar dentro de casa vai prejudicar o seu cotidiano nas plataformas que você vai conhecer aqui dentro deste curso ou em qualquer outro curso ou canais no YouTube que afirmam para você que você vai ganhar muito dinheiro no celular. E eu falo para você, você pode até ganhar dinheiro, dinheiro paliativo, dinheiro para pagar uma conta de luz, uma conta de água, comprar uma mistura. Agora, o cascalho grande, o dinheiro, vai estar dentro do computador. Por quê? O que o computador faz, gente, o celular não faz. Nós iremos trabalhar com sistemas métricos, com sistemas gerenciais, aonde você vai criar planilhas, você vai ter que digitar no bloco de notas, você vai ter que construir planilhas gerenciais no Excel, no Word. E estas funcionalidades, você pode até encontrar no celular, porém, o trabalho vai ser maior. E para ganhar dinheiro com a internet, nós precisamos de agilidade. O tempo na internet, ele não está ao nosso favor. Se você não construir algo mais otimizado, mais inteligente, mais rápido do que outras pessoas que vão estar nas mesmas oportunidades do que você, você vai perder. Você vai perder. Você não vai conseguir, por exemplo, juntar pontos, assistir vídeos da forma correta. Você não vai. Então, com o computador, isto vai facilitar. É bem mais fácil. É muito mais visual. Entendeu? Quando você for procurar alguma planilha de alguns sites, dos dias que você trabalhou, porque você vai ter que criar planilhas de produtividade de cada oportunidade, você já vai direto no computador lá. Você vai criar uma pastinha e você já vai saber onde vai estar. Agora, como que você vai fazer todo esse sistema de gerenciamento dentro de um celular? Você não vai. O celular é para tarefas pequenas. Lógico, tem celulares aí que é comparado com computadores. Mas grande parte das pessoas que procuram oportunidades no YouTube não tem condições de comprar um iPhone 12, um iPhone 13, um Samsung Galaxy Tab Note. Não tem. Estes tipos de celulares, nós podemos afirmar aí com quase 80% de certeza que é uma questão de produtividade trabalhar com um celular desse. Tem funções lá que nem computador tem. Para você que tem um celular mediano para baixo, você precisa trabalhar mais do que as outras pessoas se você quiser chegar aqui, quase perto das pessoas que estarão dentro da mesma oportunidade do que você. Então, para você que tem um celular e você realmente quer ganhar dinheiro com a internet, você vai precisar fazer acontecer. Você vai precisar trabalhar mais do que as outras pessoas. Quase ninguém fala isso para vocês. O que você mais visualiza no YouTube é youtuber falando que você pode ganhar muito dinheiro com o seu celular. É mentira, você não vai ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar o dinheiro paliativo, mas o dinheiro, a grana pesada, você não vai conseguir ganhar. Não adianta, não vai. Então, caso você tenha apenas um celular, você vai ter que fazer acontecer mais do que as outras pessoas. E eu estou aqui para te ajudar. E já tem relatos lá no meu grupo do Telegram, do canal, que a pessoa está juntando dinheiro com os ganhos das minhas explicações e está a um passo para comprar um notebook para ela. Não é bacana, gente? Isso é incrível. Tudo depende da sua visão. Tudo depende da sua entrega. De novo, eu não estou falando que você não consegue ganhar dinheiro com apenas um celular. Você consegue. Só que o esforço, ele vai ser potencializado para mais de 10. É isto que eu quero colocar dentro da cabeça de vocês. É possível. Só que esse possível, ele depende de você. Ele depende do modelo do seu celular. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.